Vou apresentar o pessoal. Charles, zagueiro do Nagoya. O objetivo nesse ano? É tentar ajudar a equipe da melhor maneira possível e colocar o Nagoya na J-League. Como você acha desta pré-temporada em Tailândia? Como você acha a comida, o clima daqui? É um clima bem diferente do Japão, que a gente estava lá. Clima quente, mas a gente está trabalhando forte, se dedicando bem e conseguindo ficar bem fisicamente. A comida, pelo menos a gente está se acostumando bem, estamos comendo bastante e isso não vai ser nenhuma dificuldade para a gente. Então, para ele parece que você está adaptando muito bem e você tem alguém que está entrosa bem, se dá bem na sua companhia? A gente está tentando se adaptar com todos, tentando fazer amizade, tentando se entrosar com todos. Mas o que a gente está mais adaptado é os brasileiros mesmo, que a gente consegue conversar mais. Mas a gente está tentando fazer o máximo para entrosar com todo mundo. Você pode dar uma mensagem para os torcedores do Nagoya? É pedir para os torcedores para apoiar a gente, que sem eles a equipe não é nada, sem os torcedores nenhuma equipe é nada. A gente espera eles comparecerem nos estádios, apoiando a gente e a gente vai honrar a camisa do Nagoya dentro de campo e dar muito orgulho para eles. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.